A CIDADE NO BRASIL Boa noite, senhor, tudo bem? O senhor mandou o nome pra lista? Porque tá lotado agora, só com o nome na lista, tá? Se não mandou, semana que vem o senhor manda, porque não dá mais, tá? Peraí, peraí, amigas... Pois não, senhor, o senhor ouviu que eu falei pro senhor que está lotado só com o nome na lista? É que o seu carro tá tapando a minha garagem. Isso, é isso. Então, se você me dar só um minutinho que eu vou falar pro supervisor, vai tentar resolver isso pro senhor, tá? Querida, é só andar um pouquinho, só... Deixa a cara de tequila e depois fica reclamando quando sai na quem. Pelo amor de Deus, tá na lista do voo, meu amor? Não, na de ninguém. Então não tem como entrar, meu amor, porque isso aqui tá lotado, tá barrotado. Não tem como entrar... Para, Narcisa, tá louca? Bota essa perna pra dentro, tá maluca? Entendeu, hein? Que isso? Olha só, meu amor, não tem como entrar não, tá bom, meu anjo? Peraí, solta o freio de mão que eu mesmo empurro. Não, meu amor, não tem como mais entrar ninguém. Se entrar mais alguém aqui, eu morro. Então não tem como entrar ninguém, tá, meu anjo? A Heleninha vindo ali, ó, linda! Vem, meu amor! Ih, tá vindo aliás do Cauã, hein? Eu acho que não me fez... Querido, me venha mais, por favor. Duas! Uma pra ele também. O Bai é do outro lado. Ah, tá bom. Que rude. É que eu só preciso... Mesa 4, anda logo, porra! Cara, eu não consigo entender se essas pessoas querem brigar em festa, sabe? Tem sempre medido de babaca, criando uma confusão com os outros, entendeu? Oi, 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 com licença. Oi, amor, não tem troco. Não, 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 eu só preciso... Não, amor, eu vim só com débito. O carro, cinco débitos. Amor, don't have money. Eu, amor de Deus, tô tocando Rihana, pelo amor de Deus. Vem, vem, vem. Umbrella é minha música. Ei, esse aqui é o feminino. Desculpa, babaca. Ai, desculpa. Porra, ainda bem. Amigo, me ajuda aqui, ó. Esse carro tá parado na frente da minha garagem. Quer dizer... Tu é de sacanagem que a festa não é fantasia. Maravilhosa, essa festa é ótima. Tô todo dormindo, gente. Vamos, tipo, supera. Esse aqui!